Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Henry e você está no Elementalizando, o canal mais elemental do Ponto. E hoje nós vamos falar sobre energia. Mas que energia? O Haki? O Chakra? O Ki? Não, nós vamos falar sobre o foco, a energia do meu mangá Elemental Kings, ou mais precisamente, a energia da vida. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Ligar as notificações para que o YouTube te notifique toda vez que eu lançar um vídeo novo. E clicar no gostei para que esse vídeo seja lançado para mais pessoas conhecerem sobre esse universo muito louco que eu desenvolvo. Beleza? Tô contando contigo. É claro. Editor, solta a vinheta. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, eu recomendo que você assista o último vídeo que eu lancei aqui no canal, que é um vídeo de introdução à minha série. Deve estar passando aqui ou aqui. Eu nunca sei em que lado aqui fica. Às vezes eu penso que é aqui, mas inverte pra cá. Enfim, recomendo que você veja esse vídeo antes. Caso ainda não tenha visto, que aí ele vai te contextualizar tudo sobre o meu mangá, né? Sobre tudo mais. Então, é muito legal que você veja ele antes. Assista ele, depois você vem pra cá. E vamos lá. Como dito lá no início do vídeo, o foco é a energia da vida, ou seja, é a energia da vontade. E está presente no corpo de todos os seres vivos. Mas o que diferencia o foco de qualquer outra energia de Battle Shonen? Pra quem não sabe, Battle Shonen é o gênero de mangás e animes de luta, né? Como, por exemplo, Dragon Ball, Naruto, entre muitos outros. Antes eu preciso falar qual foi o conceito que serviu de base para a criação do foco. Que foi o conceito de Yin Yang. Para quem não sabe, Yin Yang é um conceito filosófico chinês que basicamente fala sobre energias opostas que se complementam. Como, por exemplo, dia e noite, homem, mulher, bem e mal. A primeira vez que eu tive contato com esse conceito foi no desenho do Avatar, a lenda de Yang. Que eu já falei aqui outras vezes no canal, né? Que é o desenho favorito da vida. Lá, por exemplo, tem um episódio sobre os espíritos da lua e do mar. E eles são basicamente um Yang. E um não pode existir sem o outro. Quando um está em perigo, acontecem vários problemas no mundo. Ou seja, eles são basicamente ali o equilíbrio no mundo. Em Elemental Kings, todos os seres vivos possuem forças positivas e negativas dentro de si. Quando essas forças se colidem, se movimentam, elas geram um equilíbrio. E o movimento deste equilíbrio gera o foco. Por isso, quanto mais harmonioso for este movimento, mais foco a pessoa terá. Uma outra mídia que também me ajudou muito a criar esse conceito foi o filme X-Men Primeira Classe. Lá tem uma cena, uma fala que me marcou muito até hoje. Que é quando o Xavier, ele está treinando o Magneto. E ele fala para ele encontrar o ponto entre a raiva e a serenidade. E quando ele consegue encontrar esse ponto, ele fica em paz interior. E ele consegue movimentar um submarino, atirar um submarino do fundo do mar, só usando seu poder de magnetismo. Existem diferentes tipos de foco em Elemental Kings. Existe o foco neutro, que é o foco dos animais e dos seres humanos. E existe também o foco elemental, que é o foco dos reis. Como o próprio nome já diz, lhes permite controlar os elementos. Mas Henry, então os seres humanos não conseguem controlar nada com foco neutro? Não, não controlo. Porém, no mundo de Elemental Kings existem as criaturas míticas, que são basicamente o maior mal daquele mundo. E existem alguns seres humanos que conseguem controlar essas criaturas. Mais precisamente, são os assassinos de reis, ou os Kellones. Agora, como eles fazem isso exatamente, só lendo para você descobrir. Tá, entendi. Mas o foco elemental só permite que os reis controlem os elementos? Não, na verdade ele dá todo aquele pacote de Battle Shonens, como força, agilidade e resistência. E cada elemento vai dar aos reis a platidões únicas. Como por exemplo, os reis de terra vão ter mais força naturalmente, os reis de vento vão ter mais velocidade naturalmente. Lembrando, um sistema de jogos de RPG, onde cada classe vai combinar melhor com determinado atributo. Em resumo, para quem está voando, se você for procurar briga com o rei, você vai apanhar. Porque eles não só fazem magiquinhas com os elementos, eles também são muito mais fortes e rápidos do que uma pessoa normal. Com todo esse poder difícil não ser arrogante por natureza. Existem muitas outras características interessantes que eu criei para o foco, mas vamos deixar para um outro vídeo, porque esse aqui pode acabar ficando muito maçante com tanta informação, beleza? Espero que você tenha gostado dessa explicação e que ela tenha ajudado você a se aprofundar mais ainda nesse universo elemental que eu criei. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links, tanto os links de leitura do mangá quanto os links de mesa digitalizadora, caso você queira comprar uma para você, ou então links de programas de arte digital como Clip Studio Paint. E se você comprar alguma coisa por eles, ou então ler o mangá, enfim, você vai estar ajudando demais a mim e ao canal a crescer ainda mais. E principalmente a série, a ficar mais conhecida, obviamente. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. clicar no gostei para que mais pessoas conheçam o meu trabalho e clicar no sininho para que quando eu lançar o próximo vídeo você acabe se notificar, beleza? E também coloca aqui nos comentários sugestões de vídeos que você quer que eu faça, mas só valem sugestões elementais ou do universo além dos mangás, da criação de mangás. Vejo você no próximo vídeo e não se esqueça, seja o rei do seu próprio caminho, valeu? Até mais! Tchau!